Bom, tem dias que a saudade bate, e aí o que a gente faz? A gente caça um jeito de... Ai, eu voltei! De resolver, então... Tchanam! Leite condutora... Olha que bonito, escrito em português! Olha que beleza! E também... Gelatina! Por que eu vou fazer isso? Porque eu gosto de bicho de pé! Já me falaram, bicho de pé é um nome muito feio, então tem que chamar de brigadeiro rosa, peraí! Vou pegar aqui a nossa amiga... Ui! Contrário! Manteiga! Mas como eu não como chocolate, não dá pra comer brigadeiro mesmo, né? Brigadeiro não é a minha praia! Então, eu vou de brigadeiro rosa! E aí é isso! Eu peguei até um abridor de lata aqui inútil, né? Mas tudo bem! Vamos lá! E aí vamos matar essa saudade dessas gordices muito gordas que tem no Brasil! Enquanto eu vou fazendo vídeo, eu vou falando com você, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque acho que é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer isso fora do Brasil, mas eu creio que vai dar certo! Vamos lá! Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que... Vamos lá, cadê? Pronto! Já vai dar pra diminuir aqui... Atenção! A primeira coisa que eu quero dizer é que em casa eu não fico maquiada, né? Por isso que eu tô com essa cara assim! Não, não é por isso não! Não era essa a primeira coisa não! A primeira coisa que eu acho que é um desafio, né? É uma das primeiras coisas que a gente encara quando a gente muda mesmo de país, é o fato de que a gente sai de um lugar onde a gente tá acostumado com as coisas que a gente come e de repente a gente vai pra um lugar onde as coisas simplesmente são diferentes, mesmo quando é um lugar nem tão diferente assim. Então, por exemplo, eu tô mostrando aqui, né? Desculpa, eu tô aqui derretendo a manteiga, tá? Eu tô mostrando aqui esse leite condensado aqui, escrito em português, mas eu vou contar pra você. Esse leite condensado escrito em português, primeiro que ele custou uma fábula, né? Acho que ele custou 2,50 euros, sei lá. O que no Brasil deve dar hoje uns 12 reais. Imagina, 12 reais uma latinha desse treco. Segundo, que assim, eu comprei numa loja de portugueses que vendem muitos artigos que vêm de Portugal e muitos artigos que eles acabam vendendo mesmo que vêm do Brasil. Aqui na França, é bom que tem, né? Então, por exemplo, a gente tá mais habituada com certas comidas e ok, acho que vai dar esse tanto aqui de manteiga, hein? Hum, muito bom. E tá tudo certo, então a gente consegue achar algumas coisas, assim, de brasileiro e tal, né? Agora, por exemplo, na Itália não era assim. Então, na Itália, tem coisa, tem algumas coisas de brasileiro? Peraí que eu vou guardar na geladeira. Já volto. Pronto, voltei. Tem algumas coisas de brasileiro, sim, mas não são, né? Tipo, ou realmente são pessoas que trazem na mala meio, né? Muqueadinho, assim. Não, e mesmo esse aqui, ó. É gelatina pra uma vida, né? Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Vamos ver, tudo bem. Mas não é escrito muitas vezes em português, ou então não tem, simplesmente não tem. Que nem aqui, eu não ligo, né? Quem me conhece sabe que eu não ligo pra arroz e feijão, acho um porre, nem gosto, na verdade. Assim, gosto, né? Bom, não gosto, pronto. Não como, como. Lógico, se eu for na casa de alguém, a pessoa me oferece. Não vou fazer desfeita, logicamente, né? Não acho a coisa mais horrível do mundo. Mas se eu nunca mais precisar comer arroz e feijão, eu realmente nunca mais vou comer, porque não faz a menor diferença pra mim, né? Mas tem gente que vem pra cá e sofre, porque, meu, não tem feijão, porque o arroz é diferente, né? Normalmente o arroz é o arroz basmati, então não é tão simples assim, né? E aí, por exemplo, quem curte muito feijoada e sofre, porque, que nem aqui, você vai ver, né? Na França tem couve, eu gosto de couve, né? Eu não gosto de arroz e feijão, mas eu gosto de couve. Ou não ligo pra arroz e feijão, mas eu gosto de couve, né? E na França tem couve por causa desses caras, desses portugueses, né? Que trouxeram aí, então, esse negócio, sei lá de onde, se é de Portugal mesmo, e é por isso que o brasileiro come, ou se trazem do Brasil, não faço a mínima ideia. Na Itália não tem, então feijoada não tem couve na Itália, é muito louco. E eu falo isso porque, assim, parece bobagem, né? A gente, às vezes, fica, não sei o que, tal, que frescura, mas não é, você sabe? Com o passar do tempo, claro que você adapta pra comida local, você aprende e tal, mas tem umas coisas que não tem jeito, você acaba sentindo muita falta, né? E, às vezes, são bobagens como essa que eu tô fazendo aqui, né? E eu tô até de costas pra você enquanto eu faço o processo aqui. Mas, meu, é bobagem, é super bobagem isso aqui, eu não precisava. Ninguém morre se não comer. Acho que eu vou pôr tudo, sei lá o que vai acontecer, vamos descobrir. Ninguém morre sem comer brigadeiro rosa, né? Nem brigadeiro de nenhuma cor. Mas, assim, de fato, às vezes a gente realmente sente falta dessa coisa das raízes, né? Então, é o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, eu vou terminar esse processo aqui. Quando eu acabar, eu mostro como ficou, eu acho que... Bom, eu acho que não, minha preocupação é só não queimar, né? Se não queimar, já vai ser muito bom. Eu não vou enrolar, porque eu não tenho saco pra enrolar. Brigadeirinhos, eu não tenho nem embalagem, nem sei onde vende essas embalagens aqui. Porque o francês, ele não é acostumado a fazer festa infantil como o brasileiro. Aliás, o italiano também não. Então, essa coisa de festa infantil, assim como a gente tem e tal, e casamento mesmo na França também não é igual, né? Então, é... Daí não tem tanto... Não é tão fácil, assim, achar essas lojinhas de coisa pra comprar. Aliás, eu tenho uma aqui na Vila, dessas de tranqueiras gerais, assim, né? Tipo, em 99. Só que eles não são franceses, não. Eles são, sei lá da onde, e é o que acontece normalmente, né? São esses caras que acabam salvando a nossa saudade das nossas raízes. Bom, dá um tempo aí, deixa eu terminar aqui, aí eu volto pra te mostrar como ficou, tá bom? Aguenta aí. Vamos lá, eu mudei aqui, agora eu vou mostrar como ficou. Eee, olha que alegria! Claro que tá quente, né? Preciso deixar esfriar. Mas o importante é que hoje nós vencemos e eu vou poder experimentar uma coisa com gostinho de Brasil. É isso. É... Fica a dica, né? Sempre tem aí esses caras que vendem essas coisas importadas, às vezes até do Brasil mesmo. Na própria... Em Milano, por exemplo, eu tenho um lugar na Porta Garibaldi, mentira, no Navilho, que os caras vendem massa de tapioca, vende essas coisas. Tem um lugar na Porta Gênova que vende açaí, então você vai passando pela cidade e você vai conhecendo os lugares, né? E aí, achando esses potes de ouro no fim do arco-íris, né? Aqui o meu pote de ouro foi um português que vende leite condensado e gelé... gelatina... Porque a gente fala do leite condensado, mas a gelatina, vou até mostrar de novo, olha que alegria, é mais difícil ainda de achar. Não achei em mercado nenhum. E agora eu vou parar de falar que eu vou comer meu brigadeiro rosa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo!